Se quiserem saber por que foi de um bem Não vou responder por que tens de ser Se me esqueçam de mim, não é grande de você Seus amigos me falam que posso esperar Não me deram, não me deixam, não me deram, não me deram E não me esqueçam de mim, não é grande de você Se me pedirem você, meu Senhor Uma palavra, amiga e amor Só quero que me façam lembrar Todas que eu quero esquecer Se precisarem de amigos, eu vou Se é pra falar de coisas boas, eu vou Eu só quero bem, 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 bem demais É difícil sair do lugar Não me esqueçam de mim, não me deram, não me deram, não me deram Não me esqueçam de mim, não me deram, não me deram, não me deram Não me esqueçam de mim, não me deram, não me deram, não me deram Não me deram, 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 não Tchau, tchau.